Presidida pelo vereador Paulo Búfalo, a primeira parte da 40ª reunião ordinária debateu os 20 anos da ocupação pelos trabalhadores da fábrica Flascô, localizada no município de Sumaré. A pedido da bancada aqui de esquerda na Câmara Municipal de Campinas, nós vamos aqui celebrar duas décadas da ocupação da empresa Flascô pelos trabalhadores e trabalhadoras de maneira a levar um projeto que pudesse dignificar a condição de trabalho. Em 2003, a empresa que fabricava materiais plásticos estava em vias de falência. Sem perspectivas de receber o que tinham direito e na iminência de fechamento da fábrica, os trabalhadores decidiram em assembleia assumir o controle da produção e passaram a gerir a empresa de forma autônoma. Alexandre Tortorella, advogado do setor jurídico da fábrica, comentou sobre a importância desse momento. Eu preciso pontuar que nesses 20 anos da ocupação da Flascô, a gente continua discutindo o que acontece com as fábricas que são fechadas, seja pensando numa perspectiva da política pública dos governos, seja pensando a perspectiva do movimento da classe trabalhadora organizada, como que é possível fazer essa luta para que os sindicatos, a solidariedade de classe, para defender esses postos de trabalho. Mas na perspectiva das políticas públicas, passando por diferentes governos que poderiam ter adotado aspectos não só na legislação vigente de defesa dos postos de trabalho e do uso social da propriedade, a função social da empresa, que também é resguardada na legislação vigente. Oswaldo da Costa, mais conhecido por Shaolin, ex-funcionário da fábrica, esteve presente no debate. Ele agradeceu o apoio dos vereadores na luta dos trabalhadores e falou sobre a atual situação do local. Hoje a Flasco está fechada há quatro anos, vai fazer quatro anos, dia 12 de novembro agora, que está vindo, vai fazer quatro anos, que foi cortada a luz e foi aquela luta tremenda. Quase de nove meses a gente tentando religar de qualquer forma, mas não foi mais possível. E a Flasco hoje está na mão da massa falida, pode ser vendida aquele espaço da fábrica, o Parque Fabril, a qualquer momento. Como diz o ditado, perdemos para a justiça, porque o patrão deixou uma dívida monstruosa, que não conseguimos pagar a dívida que ele gerou com o Estado, o município, a União, dívidas trabalhistas. Para vocês terem uma ideia, a dívida trabalhista da Flasco, só trabalhista, ela está em torno de R$ 17,5 milhões. Tem processos lá que tem 20 anos, agora que eles vão receber por causa da nossa luta. Além do vereador Paulo Búfalo, também tiveram iniciativa no debate, os parlamentares Mariana Conte, Gustavo Peta, Cecílio Santos, Guida Calisto e Paola Miguel. Tchau, tchau, tchau.